Música Olá, levar água de qualidade para as famílias da zona rural nos períodos de estiagem é o objetivo do programa Água para Todos do Ministério da Integração Nacional daqui a pouco vão ser assinados termos de compromisso para que mais municípios participem do programa nós voltamos a conversar com o repórter Ricardo Carandina que está lá no Palácio do Planalto Carandina Bem Carla, o programa Água para Todos, como a gente disse agora há pouco, atende a famílias carentes são famílias que fazem parte do Cadastro Social Único do Governo Federal em que cada integrante recebe até 140 reais por mês em média agora nós vamos conversar para falar um pouco mais sobre o programa com o Superintendente da Sudene, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste que é Luiz Gonzaga Paes Landim Bem, Superintendente, qual é a situação desses municípios que vão ser atendidos por esse termo de compromisso hoje municípios que estão em situação de emergência por causa da seca? Boa tarde Boa tarde, senhores ouvintes, a Sudene recebe com muito prazer essa descentralização de recursos para participar da grande deficiência do Nordeste que é a infraestrutura hídrica esses municípios evidentemente padecem de um problema crucial e o combate à seca, a estruturação hídrica do Nordeste está no DNA da própria Sudene ao longo dos anos a Sudene sempre participou e agora a Sudene que foi recriada no segundo governo Lula vem adquirindo musculatura institucional no governo Dilma Rousseff e essa descentralização é justamente um desafio a mais para a Sudene um desafio também para os senhores prefeitos que recebem essa descentralização de recursos diretamente do programa que é coordenado pelo Ministério da Integração então a Sudene se sente à vontade porque tem uma tradição de luta no combate à seca no convivência com o semiárido, no diagnóstico do semiárido e espera, pois, que esse desafio seja cumprido a contento não só de parte da Sudene, mas principalmente dos senhores prefeitos o Brasil, mais do que antes de tudo o Nordeste precisa da atuação descortinada, da atuação lúcida e eficaz dos senhores prefeitos das pequenas cidades atingidas por essa seca que nos assola com intensidade nunca vista nos últimos 50 anos por isso, meus senhores, que essa experiência inicial com a Sudene, com a Codevasp, com o Denox possa ser frutificada e nós esperamos que a Sudene cada vez mais vai assumir o seu papel institucional de promover o desenvolvimento do Nordeste em especial do semiárido brasileiro Eu agradeço aqui então a presença, a participação do superintendente da Sudene Luiz Gonzaga Paes Landim lembrando que daqui a pouco então tem início aqui no Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura desse termo que vai incluir mais 40 mil famílias atendidas pelo programa Água para Todos Obrigada Carandina e nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia direto do Palácio do Planalto Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal Música 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 Música